Acabamos de ter essa reunião final aqui do IBGE, nosso município, então fechou com 13.019 habitantes. Não é o que nós esperávamos, queríamos chegar a 1% do FPM, mas tá bom, a gente fica contente com o resultado. E com agora isso, a gente usar isso na saúde, na assistência social, a gente sabe que o IBGE não é só contagem para um índice de recurso para o município, mas se envolve as demais secretarias. A gente vai fazer o trabalho agora nas secretarias e, claro, torcer que a nossa cidade continue crescendo, como o representante Zinho aqui disse, ela foi destaque na região, porque foi o município que mais cresceu, em domicílio, em habitantes, e isso a gente fica feliz, porque a cidade está desenvolvendo. Não é à toa que não é só nós que olhamos isso, veio agora um censo aí registrando esses fatos. Então a gente torce aí que o município continue crescendo, continue rendendo, que venham mais habitantes e a gente, por isso, a cidade vai melhorando e nós estamos aqui para trabalhar. E de fato, isso que eu ia perguntar para a senhora, com esse aumento da população, a responsabilidade da gestão também aumenta? Com certeza, não só a responsabilidade, como a preocupação, porque daí é sinal que nós vamos ter que buscar mais um PSF, já estamos organizando para abrir esse PSF na saúde, precisamos de mais escolas, precisamos de creche, então isso a gente vai estar aí buscando recursos para acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.